Olá, noveleiros! Tom morre! Muita gente tem se perguntado, então veja nesse vídeo a resposta. No capítulo desta quinta, Vênus se sentirá culpada pelo estado de Tom, e Léo vai tentar acalmá-la. Enquanto isso, Otto roubará o dinheiro de Brenda no aeroporto, mas ambos acabarão sendo presos. Marietta contará para Plutão e Júpiter sobre o assassinato de Pedro, e Nanda decidirá ir até o Baiara, que ficará surpreso ao vê-la. Já Ramon chegará ao hospital e se emocionará ao saber da condição de Tom. No desenrolar dessa trama, Léo descobrirá que Ramon nunca soube de sua existência, e Nanda flagrará Leda com o Baiara. Hans começará a confabular sobre Mila com Gina, e Jéssica e Hans questionarão Mila sobre as cartas anônimas. Maya, por sua vez, decidirá contar para Vênus o motivo pelo qual Tom terminou o noivado. Ela pedirá para Vênus ter fé, acreditando que Tom sobreviverá, e explicará toda a verdade. Essa revelação será o ponto alto da trama. Maya confessará que Tom só terminou com Vênus para protegê-la, já que recebeu um diagnóstico grave antes do rompimento. Você está dizendo que o Tom ainda me ama, mas terminou comigo porque queria me proteger? Isso não faz sentido nenhum. Ele terminou porque se interessou por você. Retrucará Vênus, incrédula. Maya explicará que Tom sabia das poucas chances de sobreviver e do risco de ficar com sequelas. Ele não queria que Vênus fosse afetada por isso, e achava que, se ela soubesse, insistiria em ficar ao lado dele. Vênus ficará inconformada, mas será consolada por Maya. Enquanto Tom, após a cirurgia, vai acordar no quarto, com sequelas que afetarão a fala e o movimento de seu corpo. Após uma passagem de tempo de dois meses, o mocinho melhorará e fará um discurso emocionante, agradecendo pela chance de estar vivo ao lado de quem ama. Gente, o Tom não morre, tá? Podem ficar tranquilos, pois ele terá seu final feliz ao lado de Vênus. Mas ele ficará com sequelas por uns dias. Porém, no final, ele estará em plena saúde. Gostaram? Agora vamos falar sobre o futuro de outro personagem querido na novela, Electra. Após passar por muito sofrimento, Electra também terá um desfecho emocionante em Família é Tudo. Durante uma apresentação de dança, ela começará a se sentir mal, mas mesmo assim, decidirá continuar dançando. Eu tô um pouco fraca, mas consigo. Deve ser da tensão, Roger. Você sabe tudo o que a Jéssica fez comigo, mas ainda tem uma armação dela que tá afetando o Murilo. Ele tá sendo acusado de tráfico de drogas e é inocente. Isso me abalou muito. Confessará Electra ao produtor, mas em pleno espetáculo, ela perderá as forças e desmaiará no palco. Murilo e Nanda, que estarão na plateia, a levarão rapidamente para o hospital e Electra tentará tranquilizá-los. Eu já tô bem, mãe. É que eu não comi direito hoje e tô estressada com a situação do Murilo, dirá ela. Acreditando que o mal-estar foi apenas uma queda de pressão, o médico chegará com as notícias. Na tomografia, não saiu nada grave. Afirmará ele, aliviando um pouco a tensão. No entanto, o que ninguém esperava era a revelação seguinte. E o melhor, está tudo bem com o bebê. O quê? Electra, grávida? Ela ficará em choque. Que bebê, doutor? Eu não tô grávida. Dirá confusa. O médico explicará que, ao fazer os exames, viu que Electra estava grávida. Eu fiz a coleta de sangue para investigar além da queda de pressão. E, bem, uma mulher em idade fértil, não podíamos descartar a hipótese de gravidez, dirá ele. Então, você tá dizendo que eu vou ser mãe? Você ouviu, Murilo? Zrenia perguntará a Electra, emocionada. O médico sugerirá uma ultrassonografia para confirmar com quantas semanas ela está. Mas deixará o casal comemorar a notícia. Murilo não esconderá a felicidade. Electra, a gente vai ter um bebê. Eu vou ser pai. Eu sempre sonhei com isso. A emoção vai tomar conta dos dois. Eu não tô acreditando. Murilo, eu tô explodindo de felicidade. Zrenia dirá a Electra radiante. Ele, então, profetizará. Se acostuma, porque a gente vai ser a família mais feliz desse mundo. No final da trama, Electra dará à luz uma menina, que se chamará Denise. Olá, noveleiros! Se preparem, porque o clima em família é tudo vai ficar tenso. Electra e Jéssica vão protagonizar uma briga que vai deixar a vilã marcada pra sempre. Tudo começa quando essas duas rivais finalmente resolvem acertar as contas. Durante o confronto, as duas trocam acusações. E o que era apenas uma troca de farpas, vira uma briga física, cheia de empurrões, chutes e até uma sapatada daquelas. A irmã de Vênus não vai pegar leve e jogará a rival contra um espelho. O espelho vai se quebrar. E pra piorar, vai cortar o rosto de Jéssica. Ela ficará furiosa ao perceber que seu rosto poderá carregar essa cicatriz pelo resto da vida. E aí, galera, vocês acham que Electra foi longe demais? Ou Jéssica merecia essa lição? Me conta nos comentários. Quero saber a opinião de vocês. E claro, já deixa aquele gostei. E se inscreve no canal pra não perder nenhum detalhe das próximas emoções. As cenas dessa briga de tirar o fôlego estão previstas pra irem ao ar no capítulo do dia 17 de setembro. Acreditem, essa será uma das sequências mais intensas da novela. Electra consegue atrair Jéssica até o teatro, onde elas estavam ensaiando para um espetáculo de dança. Mas o que Jéssica não sabe é que tudo foi cuidadosamente planejado. Luca e Murilo, parceiros de Electra, armaram um esquema com câmeras e microfones por todo o local. Eles estão prontos pra gravar cada detalhe do que acontecerá ali e usar essas provas contra Jéssica. Hans, sempre atento, logo percebe o que está acontecendo. Ele vê Luca e Murilo escondidos do lado de fora do teatro e, desconfiado, corre pra avisar Jéssica sobre a armadilha que está sendo preparada. Mas Jéssica, determinada a enfrentar a amiga, não se intimida e vai atrás de Electra. As coisas esquentam de vez quando a mocinha empurra Jéssica de uma escada. Acredite se quiser, mesmo após cair, Jéssica consegue sobreviver. E a luta entre elas realmente começa. Elas trocam socos, empurrões e puxões de cabelo. E Jéssica até consegue dar uma cabeçada em Electra, que fica meio desnorteada no chão. Tá com medinho de mim, Electra? Provocará Jéssica sem piedade. E aí a revelação. Toda a raiva de Jéssica tem raízes profundas. Você sempre foi tão boazinha, quase uma santa. Desde criança que eu escuto isso. A Electra é isso. A Electra é aquilo. Que raiva. Aposto que você fazia de propósito só pra me anular. Zrenia desabafa Jéssica. Com essa declaração, fica claro que Jéssica sempre teve uma inveja escondida de Electra. E pra piorar a situação, ela decide fazer uma coisa impensável. Tira um sapato de salto alto e fino, pronta pra atacar. Eletra, meio em choque, pergunta. O que você vai fazer? E Jéssica, cheia de ódio, responde. Vou fazer você sofrer antes de te matar. Vocês acham que esse ódio todo da Jéssica é justificado? Vocês torcem por uma virada nessa história? O pior ainda está por vir. Jéssica dá uma sapatada no rosto de Electra, que grita de dor, mas não deixa barato. Electra reage com um chute na barriga da rival, derrubando-a. Eu vim preparada pra guerra, Jéssica. Não sou tão ingênua como você pensa. E a luta continua, cada vez mais intensa. As duas continuam trocando socos, até que Electra joga Jéssica de cara em um espelho, que se despedaça. Os pedaços cortam o rosto de Jéssica, deixando-a ensanguentada. Furiosa, Jéssica grita. Olha o que você fez comigo! Olha o meu rosto! Se eu vou ficar marcada, você também vai. Eu vou cortar todo esse teu rostinho lindo. Ela pega um pedaço grande de vidro e corre atrás de Electra, determinada a se vingar. Mas o que Jéssica não esperava é que a ajuda de Electra estava chegando. Hans liga pra avisar que Luca e Murilo conseguiram despistar o capanga dele, e estão voltando pra resgatar Electra. Jéssica tenta escapar, mas a polícia já está cercando o local, e ela acaba presa em flagrante na saída. Acham que Jéssica merece terminar a novela presa? Ou essa surra e a marca já basta? Comentem! Esses capítulos prometem muita emoção e tensão. Então não percam! Veja mais vídeos clicando no link que aparece na tela. Até a próxima, noveleiros! Quer receber os próximos vídeos? Basta deixar um gostei e se inscrever! Canal Telenovela, agradece! TELENOvela é a minha obsessão Vida complicada Amor proibido TELENOvela é a minha obsessão